Bom amigo, estamos com um dos grandes maestros da MMA, um golfer que foi várias vezes campeão do mundo de judício, Daniel Valverde aqui, professor da MMA Masters. Daniel, uma grande cartelera, e há três peleas importantes. Vamos começar pela principal, Adesanya-Vetoria. A primeira pelea foi muito cerrada, uma decisão para Adesanya. Quem ganha esta pelea e com quem? Eu penso que Adesanya, a primeira pelea foi cerrada, mas Adesanya foi muito melhor. Adesanya defende muito bem os takedowns e tem melhorado muito desde aquela pelea. E eu penso que Adesanya já tem o número, já tem a forma de ganhar de Vitória. Vitória também é outro grande atleta, não estou colocando ele abaixo. Uma grande pelea, dois grandes campeões aí peleando, mas eu penso que no tempo de Adesanya de contra-ataque é melhor. E defende os takedowns muito bem, as patatas muito duras, muito inteligentes peleando. A mim me encanta mirar Adesanya peleando, eu penso que ele vai ganhar na pelea. Você acredita que o Betori, que ganhou contra Jamie Moran com lucha, pode fazer o mesmo que o Dan Blackowicz? E levar ao piso Adesanya? Sim, toda a gente trata de levar ele ao piso. Esse é o game plan, o plano de todo. Mas o que acontece é que Adesanya se movimenta muito e cada vez está melhorando mais nessa parte de defesa de takedowns, e então é cada vez mais difícil de bater a Adesanya. Profe, a outra pelea, Figueiredo contra Moreno. Uma pelea que foi o candidato a melhor do ano, terminou empatada. O que veremos agora entre Figueiredo e Moreno? Bem, eu penso que Figueiredo, dois outros grandes atletas, eu penso que Figueiredo vai volver melhor. Por que estou falando disso? Porque na outra pelea que fizeram, não sei se tu sabe, Figueiredo pegou em Las Vegas. Então, eu não tenho falado com Figueiredo, mas eu penso que não teve um treinamento correto, assim, 100% do treinamento dele. Entende? E eu na verdade penso que ele não esperava que o Americano ia ser uma pelea tão dura. E agora ele realmente sabe que o muchachito é duro, que tem muito coração. E eu penso que dessa vez Figueiredo vai volver melhor, mas é uma pelea muito pareja aí. Eu só penso que Figueiredo tem mais experiência, tem melhor piso, tem melhor lucha e pega mais duro. Mas vai ser uma guerra. E a última pelea é a Ney Dias contra Leon Edwards. Ney Dias é um enigma. Você vai e vem, Leon é um ouro grande. Como você vê esta pelea? Bem, Ney Dias é um muchacho que pelea com coração. Não miramos ele pra fazer muito tempo, mas toda gente sabe que é um muchacho que tem coração, que é um guerreiro. Mas eu penso que o Leon Edwards é um favorito, vai ganhar a pelea, bateia muito bem. Ney Dias não é melhorado seu nível, parou aí o tempo, tratando de usar o Jiu-Jitsu de la Espada, que é muito difícil hoje correr finalização da espada. Cada vez os muchachitos estão defendendo a submissão de melhor no piso e tirando o melhor guarda em pau. Então eu penso que o Eduard vai sair como vencedor aí. Senhores, a opinião de um grande maestro, Daniel Barberto. Obrigado. Obrigado a ti, irmão. Obrigado. Obrigado.